Ser pastor muitas vezes deve ser pai e mãe, irmão, enfermeiro, terapeuta, psicólogo, jardineiro, pedreiro, engenheiro, professor, guia, arquiteto, pintor e sempre companheiro. Ser pastor é chegar primeiro e ficar o tempo inteiro, é sair por último e nem sempre ser compreendido. Ser pastor é ser forte e resistente, para em um único dia vivermos completamente diferente. E imagine nessa época de isolamento, é começar o dia chorando com a família que sepulta o seu filho que morreu e à tarde celebrar com outra família a chegada de um bebê que nasceu. É viver em um único dia, alegrias e tristezas. É ser um homem que às vezes tem que agir como um super-homem. É ser um líder que às vezes tem que agir como um servo. É ser um servo que às vezes tem que agir como um líder. É ser um pai que às vezes tem que agir como um filho. Um filho que às vezes tem que agir como um pai. É ser um amigo que tem que agir como um crítico. Um crítico que tem que agir como um companheiro. Ser um dono e ter que cuidar do que não é seu E tudo isso na forma de um único ser, de um único homem O pastor, o pastor de ovelhas, o pastor das ovelhas do Senhor E isso, meus amados pastores, nós vemos em vocês Homens comuns, feitos à semelhança do Altíssimo E que foram incumpridos da lição de serem guardiões do rebanho eterno E nós, da Primeira Igreja Batista em Terezina Queremos passar tudo isso com vocês Queremos ser seus getros, seus arãos Queremos segurar as suas mãos enquanto vocês abençoam o povo Queremos estar do lado e fazer com que esse rebanho que Deus lhes confiou as mãos Possa crescer e multiplicar E hoje, no dia do pastor, receba a homenagem das nossas crianças Apresentando todas as famílias da nossa igreja Feliz dia do pastor Pastor querido, você está de parabéns É nosso amigo e nosso líder também Seu trabalho é um desafio É necessário orarmos todo dia Desejamos força e alegria Nós chamamos Deus e fez o nosso guia Pastor querido, você está de parabéns É nosso amigo e nosso líder também Pastor querido, você está de parabéns Queremos juntos crescer, você está de parabéns É nosso guia, para os desafios em ser Pastor querido, você está de parabéns É nosso amigo e nosso líder também Pastor querido, você está de parabéns Pastor querido, você está de parabéns É nosso amigo e nosso líder também Pastor querido, você está de parabéns É nosso amigo e nosso líder também Pastor querido, você está de parabéns Você está de parabéns É nosso amigo e nosso líder também Hoje é seu dia, queremos juntos crescer É nosso guia, para os desafios em ser Feliz dia do pastor, nós que te amamos